Música 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 Não dá pra aceitar Tô fazendo tudo pra não chorar Seu cheiro ainda está no ar No talo do quarto Em nossa cama Não dá pra aceitar Tô fazendo tudo pra não chorar Seu cheiro ainda está no ar No talo do quarto Em nossa cama Alê Chapecone O bailão do Cosmo Olha que tá começando É o bailão do Cosmo Música Tentei imaginar você sorrindo De braços abertos Pra me encontrar Difícil imaginar como estou sofrendo Tenho que ir embora Tenho que te deixar Perdeu seu encanto Mas minha querida Tento odiar Não consigo esquecer Te amo bem mais do que tudo Na vida Mas como aceitar que eu perdi você Para cantar Não dá pra aceitar Tô fazendo tudo pra não chorar Seu cheiro ainda está no ar No calor do quarto Em nossa cama Não dá pra aceitar Tô fazendo tudo pra não chorar Seu cheiro ainda está no ar No calor do quarto No calor do quarto Em nossa cama Não dá pra aceitar Tô fazendo tudo pra não chorar Seu cheiro ainda está no ar Tento odiar Tento odiar Tento odiar No calor do quarto No calor do quarto Em nossa cama Que agora tá chegando mais Sucesso do Cosmo Que quero lá Os apaixonados Tem medo de se entregar E dividir o coração Velocitar e ficar Será que é medo de amar E complicar a situação Tem medo de cair sim De cabeça, amor Miseráveis esses amores Sabes que você causou tanto horror Tem medo de amar demais E de novo sofrer Você quem sabe o que faz Mas na minha opinião Amor é pra se viver E não importa o tempo que vai durar Então amor, fio a fio Eu te aconselho amar Pra não olhar sobre o mar E ficar a ver na brisa Quero ouvir assim Porque o amor é o mar E pérolação Se tá afim de um amor verdadeiro Vai ter que mergulhar pra buscar Porque o amor é uma perona E pérolação Deus sobre o mar Se tá afim de um amor verdadeiro Vai ter que mergulhar pra buscar Oração Olha aí, meninos de amor Ei, 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 ei E assim, né? Tem medo de cair sim De cabeça, amor Miseráveis esses amores Sabes que você causou tanto horror Tem medo de amar demais Tem medo de amar demais E de novo sofrer Você quem sabe o que faz Mas na minha opinião Amor é pra se viver E não importa o tempo que vai durar Então amor, fio a fio Eu te aconselho amar Pra não olhar sobre o mar E ficar a ver na brisa Porque o amor é uma perona E pérolação tão sobre o mar Se tá afim de um amor verdadeiro Vai ter que mergulhar pra buscar Porque o amor é uma perona E pérolação tão sobre o mar Se tá afim de um amor verdadeiro Vai ter que mergulhar pra buscar Se tá afim de um amor verdadeiro Vai ter que mergulhar pra buscar Tem medo de desemprega Olha! E você, dono do boneco Chegou mais um vida vazia Pra fazer companhia Pra esse baro de louco Liga pro locutor da rádio Fala pra ele tocar bailão Aqui a turma tá reunida Bebendo, sofrendo, esperando o mandão E aí? Aqui nesse boteco Já tem estressado Mulher sem marido Marido largado Aqui nesse boteco O filho chora Mãe não vê Mulher é coisa boa Mas faz a gente sofrer Aqui nesse boteco Não se fala em fração O papo é abandono Chora ver a traição Aqui nesse boteco Sua rotação esgotou Mas apertaram espaço Pra mais um sofredor Esse é o boteco do copo Boteco dos meninos Boteco dos meninos Ei você, dono do boteco Arranja espaço pra mais um copo Chegou mais um vida vazia Pra fazer companhia Pra esse balo de louco Liga pro locutor da rádio Fala pra ele tocar bailão Aqui a turma tá reunida Bebendo, sofrendo, esperando o mandão Aqui nesse boteco Já tem estressado Mulher sem marido Marido largado Aqui nesse boteco Mulher sem marido Chora mas não vê Mulher é coisa boa Mas faz a gente sofrer Aqui nesse boteco Não se fala em fração O papo é abandono Chora ver a traição Aqui nesse boteco A rotação esgotou Mas apertaram espaço Pra mais um sofredor Aqui nesse boteco Ei boteco O boteco do copo Olha a diarista Me divorciei Tá tudo bagunçado É culpa da minha ex Me deixou sozinho Entregue nessa casa Tô procurando um jeito Eu te esqueci de vez E na sala Vi seu nome Naquele jornal passado Tava lá no meio Dos classificados Eu não sabia Que seria ela Queria fazer a faxina No meu coração Aô, paixão Que assim vem? Aô, diarista Vem cuidar da minha casa Vem arrumar a minha vida Oh, diarista Alô, diarista Alô, diarista Vem cuidar da minha casa Vem arrumar a minha vida Oh, diarista Diarista Alô, diarista Alô, diarista Vem cuidar da minha casa Vem arrumar a minha vida Vem te arrastar Vem cuidar da minha casa Vem arrumar a minha vida Te arrastar Te arrastar Boa noite, gente! Alô, Chapecó, alô, região Olha que alegria! Cosmo Express aqui no Tradição novamente Sejam todos bem-vindos Seja bem-vinda, Luana! Isso mesmo, Nilson É um prazer pra nós da banda Cosmo Express Estar aqui novamente no Tradição E Chapecó e toda a região que veio fazer a festa hoje com a gente aqui Hoje, então, a gente vai estar fazendo nossas músicas Nossas canções E fazendo vocês dançar a noite inteira com o Cosmo No tranco fandangueiro Simbora, meu garteiro! Vem chegando a rapaziada Vai começar o entreveiro E o Fandango corre frouxo O som de gaita e pandeiro E abre um cancha que o Cosmo tá de volta Do tranco bem-vindos E o Fandango vai ser um cancha que o Cosmo tá de volta E o Fandango vai ser um cancha que o Cosmo tá de volta E o Fandango vai ser um cancha que o Cosmo tá de volta E o Fandango vai ser um cancha que o Cosmo tá de volta Nosso ideal é ter uma sala cheia e a alma e se veia de vontade de cantar E a nossa sorrisis tampada no rosto É aí que a gaita véia se abre com gosto e vai roletendo o fim E a sala lotada Que nem foi mineiro nos quatro cantos da sala Levanta a bombardeira e o povo animado Mandei fazer o alembrado bem ligeiro Acabou tudo estão sendo meu amigo E se pra ele tem o prensa companheiro Quero no sistema antigo Numa semana fica pronto Eu já le digo Truqueiro que tá furado Suque, suque, tá soltado O jingue, jingue tá estirado Oiga, serviço bonito Já tá pronto o patrãozinho Vou lhe entregar o alembrado Truqueiro que tá furado Suque, suque, tá soltado O jingue, jingue tá estirado Oiga, serviço bonito Já tá pronto o patrãozinho Vou lhe entregar o alembrado E aí, Nelson É disso que o velho gosta mesmo É verdade Eu sou o peão da estância Nascido lá no galpão E aprendi desde criança Honrar a tradição O pai era um caúcho Que nunca conheceu no chão Mas viveu fogado enfim E quando alguém perguntava O que ele mais gostava O velho dizia Alô, Chapeco! Bora cantar sim! E churrasco e bolso e marrom Diz! E é disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco e bolso e marrom Fanango, trago e mulher É disso que o velho quer É isso que o velho quer É no compasso da safona É no compasso da safona Que eu danço É no balanço da maneira Que me canta É no sorriso da morena Mas fazeira Que eu vou pra sala E danço toda a noite inteira No sapateio da moçada Animada Na madrugada Dune o grito pro veiteiro Vira-se a brota E toque mais uma maneira Chega em frente O bailezinho da torneira Vamos, moçada Passa a mão da meninada Não deixa elas com contato E vamos pra sala dançar E se o maiteiro tem balanço Deu a leiro Quebra o pó A noite inteira Dança o teu dia carinho E se o maiteiro Tem balanço Deu a leiro Quebra o pó A noite inteira Dança o teu dia carinho Ele vai a eclarear E o bairro do cosmo Vai até o dia carinho É, vai Ele vai Até amanhecer o dia Manera que me larga pela sala E essa gaita quase falha Desse fora e desse Vai e vem Vai que vai Vem que vem Dança Do meu bem Manera que me larga pela sala E essa gaita quase falha Desse fora e desse Vai e vem Vai que vai Vem que vem Dançando com meu bem Mas olha o tipo do gaiteiro A cor covear Animando esse treveiro Sem parar Nesse toque madrugueiro Eu vou dançar Com a gachina mais bonita do lugar Mas olha o tipo do gaiteiro A cor covear Animando esse treveiro Sem parar Nesse toque madrugueiro Eu vou dançar Com a gachina mais bonita do lugar Eu até pego o hotelário, hotelário Eu até pego a noite inteira Não sou cego, quero só saracotear Agarrado na cintura dessa gachina Quem me agrada Travessa a madrugada Até o dia clarear Eu até pego o hotelário, hotelário Eu até pego a noite inteira Não sou cego, quero só saracotear Agarrado na cintura dessa gachina Quem me agrada Travessa a madrugada Olha só, agonizada! 173 mil doeses E agora quero é mole-a-sita Olha só, agoniza o nome E agora quero é mole-a-sita E agora, queres mole-a-sita Música 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 Meu telefone, ela diz que rasgou, na sua agenda o meu domisco, fiz o que acredito, fiz que não presto e nunca vou mudar, se está no sangue vou tentar melhorar. Música 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 Eu olho em seus olhos Todo meu corpo pra vida O que será que eu preciso Para provar tua boquinha Quase morro de desejo De estar em seus braços Escutar que um dia me digas Vida minha te quero tanto A queda dos olhos meios me deixa louco Pra ela quero mandar as mães brindas rosa E uma carta de santas mais lindas foi já Aquela dos olhos negros me deixa louco Aô, perigosa e linda Bora cantar pra as perigosa e linda Aqui de Chapecó, Diego Pra todas as perigosa e linda É menino de ouro De corpo e alma Vou confessar Nunca mais queria amar Era só ficar, ficar Mas aí do nada Você apareceu Penetrou minha emoção Disse que eu era um fugitivo do amor Me deu ordem de prisão Corri, fugi, mas você me acertou Valeu meu coração E aí Ei, caraca e linda Jeito de bandida Faz contar Sem sedutor Ei, caraca e linda Jeito de bandida Uma bandida Chamando amor Coladinho, coladinho, vai E agora preso eu estou Nas garras do teu amor Não vou Escapar não vou Você disse vou atirar Eu gritei vou me apaixonar Atire, atire, atire E você atirou Perigosa e linda Jeito de bandida Faz contar Que sedutor Perigosa e linda Jeito de bandida Uma bandida Chamada amor Perigosa e linda Jeito de bandida Faz cantar Sim, cantando Que sedutor Perigosa e linda Jeito de bandida Mas bandida Chamada amor Aô Ei, 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 ei Oh, meu amor Alô, meu amor Olha só Bora na cateaca do gosto Passei a noite inteira Fumando e bebendo Fazendo de tudo Pra te esquecer Andei pela cidade Feito louco sem rumo E em todas as coisas Só via você Na massa do cigarro Na espuma da cerveja Eu via teus olhos Começava a chorar Não sei por que brigamos Se nós nos amamos Por isso tem ninguém Só pra te falar Alô, 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 meu amor Sou eu Sou eu Ter pedido pra voltar Alô, 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 meu amor Diga que vai me perdoar Alô, 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 meu amor Diga que vai me perdoar Alô, 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 meu amor Não volte mais Não quero te ver Já sofri tanto por te querer Mentirosa Mentirosa Não volte mais Não volte mais aqui Nunca mais Vou tirar você do meu coração Não creio mais neste falso amor Mentirosa Mentirosa Não volte mais aqui Nunca mais E aos meus braços Mentirosa Quando me dizia Que eu era tudo pra ti Mentirosa Quando me dizia Que só meu lado era feliz Mentirosa Quem queria Ele jurava seu grande amor Mentirosa O meu dia Ele espantasse o coração Com tuas mentiras Olha aquele swing Alô, alô, choupão Alô, tradição E mateando ao vé do borraio No pé do braseiro Eu conto caosos e anedotas E o fogo, velho, campeiro Me aquenta o bico da bota E pra cantar o Brasil inteiro Meu amigo Rafa É o meio do fundo da grota Segura que é o fundo da grota Do Cosmo E a galera de Porto Alegre Que tá aí com a gente Oh, Porto Alegre Fui criado na campanha Em rancho de mar E eu me criei arremendado Dormindo pelos galpão Perto de um fogo De chão Os cabelos Enfumaçados Quando roda a estrela d'alba Aqui no chaleiro Já quase dupla é o dia Deu pingo de arreio Relinchando a estrevaria Enquanto uma zaradura Vai cantando empolerada E escutou gritando o soro Queira no piquete Relincha o ponto do dia Na boca da noite Me aparece o jurinho Vem me mexer perto de casa Pra indicar com a cachorrada Olha só, gurizada Numa cama de perigo E a tarde de madrugada E escutou uma mão pelada Aguando no banho adal E eu me criei Acho que o vagual Porrando o sistema antigo Colando feixe Eu mexendo Com pouca graça E sem sal Quando roda a estrela d'alba Aqui no chaleiro Já quase dupla é o dia Deu pingo de arreio Relincha a estrevaria Enquanto uma zaradura Vai cantando empolerada E escutou gritando o soro E lá no piquete Relincha o ponto do dia Na boca da noite Me aparece o jurinho Vem me mexer perto de casa E tá chegando o cantador De campanha Vou ilumizar Opa! E aí, meu amigo Tata? Meu trabalho é de pião campeio Conforme diz meus documentos Sigo sem aproxar nenhum tempo De campanha, crioulo e fronteiro Mas eu trago outro ofício no mundo E esses fundos já sabem qual é Cantar baile nos ranchos de campo De retiro azevedo e Sodréu E aí, meu amigo Tata? Seu bem de sangue eu carrego comigo Certo cantando a porta Cantanha Com caiteiro metendo por sanha A pobreza eu até sonhe nido E chamaram um braçado agora Cantar baile na costa no arraão Eu não tenho no bolso real Mas não sou cantador Essa gente devora Chão batido Desfai pro vermelho Meia água E quatro por cinco Vou virando Os buracos Dos cinco Encantando Ao carão do cruzeiro Chão batido Desfai pro vermelho Meia água E quatro por cinco Vou virando Os buracos Dos cinco Encantando Ao carão do cruzeiro É a nossa valerá É na bandeira Que eu vou pra sala E sapateio Na madrugada Sou da fronteira Nasce campeiro Sou bom de dança Sou fã danqueiro É a sabaneira Tem o jeitão Nesta terra Tem a ginga da morena Nas manhãs de primavera É a sabaneira Tem o jeitão Nesta terra Tem a ginga da morena Nas manhãs de primavera Sai da mais Ah Ei 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 E agora Chão batido Bóra dançar com Cosmo Enxucava e luta E tem fundo de campo Com folhas e trancos Vão acolherados O índio bombeia Pro taco da bota E o destino galopa No sonho aporreado Povadeira levanta Entre o xaradeio E o lindo rodeio De chinas bonitas Feita em lida dura E a ideia madura O trago de pura Alma palpita Acabe com o sorogo de São batido Sua crismo cortito Está a liga do tempo Repaz e ver nada De danças perdidas E ensina a viva Alô, alongo do vento Alô, alongo do vento Alô, and the wind Opini do vento Pra ensinar meu estradeiro Enquanto a tarde já se apaga pelos cegos Minha alma cende suas paixões e seus segredos Depois da noite traz a lua leve e calma Estes manhados erguem vozes e coxinchos Eu abra as asas onduladas do meu pala Porque me bate a ser louca de uns cabistos Tiradas lindas que me arrastam com a sua Dove em demônio onde geme uma cordona Onde se empala minha alma de ferreiro Pelos useiros nas miradas querentonas Pelos useiros nas miradas querentonas Corredores nas miradas querentonas Também fazia o piador O bagual gordo e o delgado Marisco e corcogador Que se assustava da estraga e da sombra do maniador Enquanto existia um cavalo mais bravo contemora Eu quero andar ginejando esse lugar de bagual É brava a vida de outra aura que é só draga de adeus E soma leve de estrada debaixo de uma cegão Meu pinto só deu coice escondendo a cara nas mãos Caiu sacudindo o toço Cravou o focinho no chão Tentei levantar o freio Mas era nada demais Eu vi uma poeira fina Formando nuvens pra trás Perrando se foi a cerca Cruzou pro lado de lá Parecia uma tormenta E aí, gurizada? Olá, bíblia Bailão do Corpo Pra quem a gente tem que mandar um abraço? Pra quem a gente tem que mandar um abraço, guria? Pro Marcelo? Marcelo de Maravilha? É isso mesmo? Ah, o pessoal da Magnífica Isso Ah, o Marcelo da Magnífica Bom, aí, Marcelo Você entende que depois dos 60 O cara já começa a trocar, né? O ouvido já não funciona direito Galera da Magnífica Nosso amigo Marcelo Luana Você também achou que era Maravilha, né? Eu entendi Marcelo de Maravilha Verdade É, viu? Não é só o veinho aí Mas é a Marcela da Magnífica, né? Isso Magnífica Produções Parceirão do Cosmo Express Ei, guri Luana Ah, o tatazinho também aí, né? Tem um amigo Para a Lua e a noite Bora arrastar o pé com o Cosmo O que faz uma mulher na vida de um homem Comigo? Comigo estava tudo bem Até ela chegar Não conhecia a solidão Nunca senti saudades E, droga, o meu coração foi se apaixonar Perdi a minha liberdade Me entreguei Me entreguei a ela Ei! Aos poucos um olhar distante Se tornou rotina Não encontrava mais amor Dentro dos olhos dela Meu coração se iludiu Com aquela menina Quero ouvir! Quero ouvir! Mas voltei Quero ouvir! Maravilha, estou aqui Voltei pros braços de meu povo Achei o rumo da estrada Me encontrei De volta Estou pras quadrucadas Igual a Lua e a Noite Que dormem sempre abraçadas Igual a Lua e a Noite Que dormem sempre abraçadas Olha só! É! Esse amor no meu peito É demais para o seu coração Tô contigo agir com a razão Tá sem controle Virou loucura Virou complicação E o medo de perder você Me dói demais Eu tento relaxar Mas não encontro a paz Morrendo de ciúmes Nem posso dormir Se você é só Eu fico a ponto De explodir Quero ouvir! Eu me sinto Esse amor é uma piração total Trata logo de cuidar melhor de mim Não me deixe assim Fora de controle Fora do normal Esse amor é uma piração total Trata logo de cuidar melhor de mim Não me deixe assim Ai, 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 paixão Ai, 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 amor Tudo é inverno Distante do teu Ai, 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 paixão Ai, 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 amor O meu caminho É onde você for Mais uma briga Tô deixando você Tô decidido E dessa vez é pra valer Agora não recaio Arrumo as coisas e saio Pode escrever Na penúltima vez que eu fui Eu voltei Na última briga só ameacei E agora eu vou sair Sofrer, beber, sofrer Saí pra quê? E assim? Se toda vez que eu vou Eu vou Eu vou Eu vou A gente briga Mas eu não choro Se toda vez que eu vou Eu vou Eu vou Eu vou A gente briga Mas eu não choro E toda vez que eu vou Eu vou Eu vou Eu vou A gente briga Mas eu não choro E toda vez que eu vou Eu vou Eu vou Eu vou A gente briga Mas eu não choro Prefiro suportar o meu orgulho Do que minha boca no corpo Amiga.com Eu te conheço melhor E a mim mesmo Sem suas mãos E a sua senhora se deu Sei que te deu No primeiro bem Sei que foi Seu que te aponta Eu te conheço melhor E seus pais Tô sempre aluguei ao mar Nossa amizade É muito legal Nossa amizade É Recoar Nos conhecemos Pela tela do computador Na sala reservada Onde tudo começou Não precisamos de correio Só por ideias Que falamos de amor Sempre estou A sua força Faça o toque Da sua mão Pra mandar uma mensagem Essa é a vantagem Essa é a vantagem De ter Uma amiga Ponto com A manucinha É muito bom Oh 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 Eu vi que eu morro mais aqui Faça o tempo mais comigo Esse corre, corre, a gente quase não se vê Você se manda por aí pra roubar o meu castigo Eu só sei gostar de mim quando estou com você Eu vejo as carinhas e sinto o vazio Um beijinho do mar, uma fera no seu Os céus sem estrelas, um dia sem luz Vestidos em rumo, entre espada e a cruz Eu vejo seus beijos, não sinto o sabor Não tenho vontade de fazer amor Se o corpo deseja sentir o prazer E não pra você E assim vem Eu vim aqui, um pouco mais na minha cama Você só fala que me ama Chegou a hora de provar Fique, não quero abandonar aqui sozinho Olheira de qualquer caminho Sem onde ir, porque eu ia brincar Maravilha Maravilha Luana, vamos mandar um abraço pro nosso amigo Silvio aqui do Tradição Né, parceiro do Cosmo Express de longa data, o Silvio O Sérgio também, né, toda a família Tradição, né, toda essa galera maravilhosa Gente, a Eddie, que é a promoter aqui do Tradição, né, super abraço O pessoal aí do Blackout também, TV, a Vanessa também Olha só, aí temos um recadinho à Morgana O Japézio, é isso? E seus amigos Um super abração pra vocês, Morgana E acho que é Japézio E seus amigos que estão aí Presente fazendo a festa E curtindo o Bailhão do Cosmo, beleza? Mais um abraço, peraí Deixa eu tirar uma foto desse recadinho aí, peraí Olha só Vamos cantar Luana, vamos cantar a música nova do Cosmo Nilson, olha só As meninas querem dançar a música nova de novo com a gente As meninas aí, a Vanessa A Vanessa que dançou outra vez com a gente Vai vir dançar de novo com a gente, né E tem a Diana, tá aí também Diana, vem dançar com a gente também aqui a nossa nova música Pode ser, a Diana já sabe, decora a coreografia Pode ser, Nilson? Claro, pode sim Sobe aqui, meninada Ai, que renite, mexa Quem mais, Luana? Ó, a Vanessa tá chegando aí Essas meninas vão dançar a nossa nova música de trabalho agora Bora lá Chiqueiro igual cerveja Simbora que é hit, papai Chama, chama no boteco Bala no boteco caindo aos pedaços Só tocando moda que não faz sentido A cerveja tava quente Pra piorar, não tinha aperitivo Eu já tava levantando Pra sair de vez dessa ispeluca Mas quando vi você entrar no bar Aí pedi meu santo me ajudar O tempo começou a ficar bonito A cerveja já foi ficando gelada Orei pro gajão e dei o grito É por minha conta a próxima rodada O boteco começou a ficar bonito A culpa é sua, você sabe seduzir Tá todo mundo te querendo ir com a cerveja E eu não tinha o outro pra te possuir Eu já tava levantando pra sair de vez dessa ispeluca Mas quando vi você entrar no bar Mas quando vi você entrar no bar Aí pedi meu santo me ajudar O boteco começou a ficar bonito As cerveja já foi ficando gelada Onde pro gajão e dei o grito É por minha conta a próxima rodada O boteco começou a ficar bonito A culpa é sua, você sabe seduzir Tá todo mundo te querendo ir com a cerveja E a noitinha louca pra... O boteco começou a ficar bonito A cerveja já foi ficando gelada A cerveja já foi ficando gelada Onde pro gajão e dei o grito É por minha conta a próxima rodada O boteco começou a ficar bonito A culpa é sua, você sabe seduzir Tá todo mundo te querendo ir com a cerveja E a noitinha louca pra te possuir É o ritmo dos meninos de ouro Obrigado! Obrigado aí, guria! Ei! Show, show! Muito obrigada! Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No meu porta-bala escutando o forro pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta por cima, chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na barra Dos garrafos de vinho, ficou mal intencionada Foi no banheiro, do lado ela sumiu Quando foi procurar com outro cara ela saiu Carrocheta Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio Carrocheta Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Investe em mim, dono Investe em mim, dono Sei que você não ama mais ninguém E o meu amar tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz De tanto apanhar seu coração, Pedro, não ama mais ninguém Amorece esse peito, meu bem Dá uma chance pra mim Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Já faz uma semana que eu tô ouvindo de você E de olhar os seus stories Não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de viver De beijar sua roupa e dormir De poste sem roupa e fazer O love, love como eu sei Eu já te superei Diz aí Mas não manda mensagem outra vez Se não é cair Eu já te superei Certeza, eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não é cair E agora, senta da nada Tô com saudade Um dia em beijão Você pode fazer o amor Do meu rádio E eu tô com saudade Eu aposto você também tá Conheço de longe esse olhar Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você E assim O meu colinho Querto ou sentada Quem tá O meu colinho Querto ou sentada Quem tá Ou sentada na Quem tá Ou sentada na Ou sentada na Volta, bebê Volta, bebê Volta, bebê Volta, nenê Já me movi com outras Mas não consigo te esquecer Seu abraço Só você que tem O seu beijo Só você que tem Volta, bebê Volta, nenê Se não for você Não vai ser ninguém Eu tô com saudade Daquelas Entradinha que tu tem Volta, bebê Volta, nenê Volta, bebê Volta, nenê Eu tô com saudade Daquelas Entradinha que tu tem Volta, bebê Volta, nenê Se não for você Não vai ser ninguém Segura o bailão do cosmo Agora tem aquele modão Do milionário Zé Rico Alô, Estrada da Vida É isso aí, amigo Júlia, faixão Se bora cantar com o Cosmo Se bora, sim Luz uma especial Esta lua na estrada da vida Vou correr e não passo Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo cercou Minha estrada E o cansaço Me dominou Minha vista Se escureceu E o final Da quadrida Chegou Olha a foto Olha a foto Três por quatro Olha a foto Um copo de cerveja Um copo de cerveja Debruçado sobre a mesa Um copo era minha companhia Garçom Desce mais uma No pó que te espuma Eu vou beber a terra E ardi Desculpe, meu amigo Se estou embriagado Mas foi aqui que tudo começou Aqui a conheci Nessa mesa Eu a perdi E hoje choro A falta desse amor Aqui a conheci Nessa mesa Eu a perdi E hoje choro A falta desse amor Eu vou pagar a conta A conta da tristeza E nisso Cair na mesa O seu retrato Este amigo Esse rosto É razão Do meu desgosto É a moça Dessa foto Três por quatro Eu vou pagar a conta A conta da tristeza E nisso Cair na mesa O seu retrato Veja amigo Esse rosto É razão Do meu desgosto É a moça Dessa foto Três por quatro Olha só Aô Camisa manchada É paixão demais Pra um homem só Amor de uma noite Se vai com a rua E deixa na rua O boêmio perdido Ficam as marcas Um sonho desfeito E dentro do peito Um coração ferido É nesse martírio Que agora eu vivo Aconteceu comigo Na noite passada A mulher mais linda A mulher mais linda Que adoro tanto Deixou-me em prantos Na madrugada No triste silêncio Do meu quarto frio Somente uma coisa Meu pranto ameniza Reabre as portas Do meu guarda-roupa E fez sua boca Na minha camisa Essa noite como lembrança Viajo porque preciso Voltei porque te amo Deixa cair Você me pede Nesta noite Que estamos juntos Que eu fique E que faça Você feliz Peço desculpas Mesmo chorando Eu abro a porta O seu destino Infelizmente Eu não fiz Agora resta partir Vida minha Eu tenho que deixar Você aqui Chorando Confesso Confesso Que sem você Não vou dormir Oh, maravilha Gente, olha só Tem um recadinho aqui O Nilson É pra nós ir anunciando Que a festa vai continuar A partir da uma e meia Lá no Atenas Beleza? Só mostrar a pulseira Aqui E não paga ingresso Lá, beleza? Então a partir da uma e meia A gente encerra aqui E começa as festas Continua a festa Lá no Atenas Beleza? E só mostrar a pulseira Que não paga ingresso Que maravilha Olha só que maravilha, né? Então a festa vai continuar E o Bailão do Cosmo Vai continuar No forrozinho assim? Uou! Segura o forrozinho E hoje vou à sua casa Me espere no portal E o coração desabato É o Bailão do Cosmo É o Bailão É o Bailão Não aguento essa saudade E esse amor vai me matar Quero ouvir assim, vem! Eu sou um passário que voa Diz aí! E querendo voltar comigo Na escuridão da noite E bem longe dos seus carinhos E eu já procurei abrigo E nos braços de outra pessoa E vê se não briga comigo Se você ama, perdoa E vê se não briga comigo Se você ama, perdoa No meio da conversa De um caso terminando Um fala e o outro escuta E os olhos vão chorando A lógica de tudo É a desamor que chega Depois que um descobre E o outro não se entrega Quem vai sair a rua As coisas põe na mala Enquanto o outro fuma Um cigarro na sala E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte Os apaixonados E longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa amarrotada E a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor Que foi embora E perto um do outro A vida é diferente A solidão dá espaço O amor que estava ausente Quem olha não tem jeito Se duvidar agora Com a força da paixão que tens Dois corações e uma história Com a força da paixão que tens Dois corações e uma história Seu olhar sempre está Do longe Em um lugar Que se chama solidão Chego a pensar Que você se esconde Na minha paixão Quero ouvir assim, vem! Você deve estar Se eu Solta a voz E com medo de E que o seu amor Por mim acabou Sempre fingir Nada sentir Na hora de amar E a gente sente Quando tudo acabou Quando o encanto Da paixão subiu O sentimento Que só meu coração Descobriu E assim, vem! Você deve estar E que o seu amor E que o seu amor Por mim acabou Sempre fingir Nada sentir Na hora de amar Nada mudou Nada mudou Fala o que passou Diz que acabou Mas dentro de ti Nada mudou Fala o que esqueceu É quem não quer me ver Eu tenho muito de nós Aqui dentro de você Segue a vida Com o outro Pensando em mim Eu sigo com outra Na vida Pensando em ti E saiba que te quero Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui E ontem te encontrei Você estava tão bonito É demais Parecia até que nada aconteceu O jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de contar Que não está nem aí pra mim Pois você não me engana Sei que você ainda está afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Todo amor parece no começo um mar de rosas Mas é triste numa lágrima que cai E é uma chama que se espalha Feito fogo sobre a palha E destrói tudo depressa até demais E amar é como ter um sonho e despertar com medo de explorar E quando o grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescendo mais É uma ilusão querer que a vida seja sempre linda Com estrelas coloridas, sem espinhos ou caminhos do amor Maravilhosa confusão enlouquece o coração E alguém fica apaixonado E sempre quando o grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescendo mais Porque a saudade tem Meus amores E sempre quando o grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescendo mais E porque a saudade tem Meus amores Meus amores Oh Luana, depois de um meimei, aonde a festa continua? Nilson, olha só, a festa continua no Atenas E lembrando que você só mostra a pulseira E não vai pagar ingresso, né? Ei, maravilha É pra começar a segunda com tudo, né? Deixaria Vamos fazer o guardanapo agora pra esse povo aí? Bora lá! Aonde? Eu te afastei de mim Fiz por merecer esse sofrimento Que eu tô vivendo E como tá doendo, como tá doendo Eu peço por seu lado pra respirar a cabeça Às vezes os canções são tão felizes em outras vezes Que fazem ruína que eu tô Alô, cantor, toca aquela por favor Princesa E esse guardanapo amassado Diz como é que eu tô Sofrendo por amor Sofrendo por amor E esse guardanapo amassado Diz como é que eu tô Sofrendo por amor Sofrendo por amor Sofrendo por amor Alô, moça! Alô! Mas, às vezes, os canções são tão felizes em outras vezes Que fazem ruína que eu tô E faz ruína que eu tô Alô, cantor, toca aquela por favor Princesa Então, às vezes, os canções são tão felizes em outras vezes Sofrendo por amor Sofrendo por amor O amor não se acabou Ainda está aqui Como uma onda que vai, que vem Que vem, que vem, nos amamos Mesmo separados E o sentimento é maior do que nós E nós dois somos dois apaixonados Chegando mais pro lado Vou cuidar de nós dois Cuidando na fone E me pergunto na solidão E do alucinado E da minha interrogação Será que ela está por aí Se entregando a alguém Continua dançando Só pra ficar bem Tô enlouquecendo E pra aumentar a saudade No rádio a canção Me marcou o começo Da nossa paixão Eu nem estou sofrendo Parei num sinal Algo tão normal E da minha frente Você não surgiu Teus olhos molhados Perdida da noite Que a mente procurava Saí do meu carro Louco apaixonado Te peguei nos braços Com sede de amor Jurei nunca mais Te deixar outra vez Vou cuidar de nós dois Vem que tem essa aqui Na cidade O que me dói Você acredita nele Isso me vai Você conta sonhos Ele diz Abra o seu olho Ele não vale nada Enquanto eu fico por aí Contando estrelas Passando noite sem dormir Sonhando em tela Você pensa nele Você gosta dele E ele nem tá aí pra você Eu fico aqui sofrendo Fico te querendo E você finge que não me vê Opa! Olha só! Bora cantar assim, vem! Tive saudade de você Tive vontade de te ver Te abraçar E sentir o teu calor De ouvir a tua voz De ficar contigo a sós E nos trancar Te desfazer amor Até o sol raiar Até o sol nascer E vai chover Cinco dias sem parar E vai passar um furacão Em nossa cama E vai chover Cinco dias sem parar E nem assim vai apagar A nossa chama Bala trocada Bala trocada Bala trocada não dói Bala trocada não dói Quem mandou você brincar com fogo? Bala trocada não dói Eu falei que eu não era A prova de fogo Bala trocada não dói E foi você que fez um amor Um jogo Se bala trocada não dói Cadê aquele coração Que era a prova de fogo? Depois que decidi Não espera mais por ti Você vem dizendo que morre de amor por mim Veja bem O que você está dizendo Se pensa que preciso do seu socorro Bala trocada não dói E de solidão por você quase morro E a sua falta está acabando comigo Me diz onde foi parar aquele seu coração pedreira Para de falar besteira E de você não preciso Bala trocada não dói Bala trocada não dói E quem mandou você brincar com fogo? Bala trocada não dói Eu falei que eu não era A prova de fogo Bala trocada não dói E foi você que fez um amor Um jogo Se bala trocada não dói Cadê aquele coração Que era a prova de fogo? Bora que tem late coração Bora fazer pro cachorrão Late coração Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra rever Deu tudo errado Olhei pro lado Olhei pro lado Era você na outra mesa Acompanhada Desse coração cachorro Apaixonado por você Quando ele te vê faz Eu quero ouvir vocês assim Riar Late coração cachorro Late coração Riar Late coração cachorro Late coração Riar Lá 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 Seu cachorro solta aquele rival Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Acendei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você na outra mesa Acompanhada Esse coração cachorro Apaixonado por você Quando ele tiver paz Solta a voz do cospe e venha Late coração cachorro Late coração Late coração cachorro Late coração Late coração cachorro Solta aquele rival E late coração Late coração Ei! Ei! E aí, cowboy? Aô! Ei! O nosso som é massa e você vai gostar O friseiro tá bombando e não pode parar Dança na roça é assim Segura a minha mão que você roda pra mim Você dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Baila comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no passe Vamos junto Já vem cá Que o friseiro vai voltar E o nosso som é massa e você vai gostar O friseiro tá bombando e não pode parar Dança na roça é assim Segura a minha mão que você roda pra mim Você dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Baila comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no passe Vamos junto E que o friseiro vai voltar E vai dança assim pra mim Se joga no passe Vamos junto Já vem cá Que o friseiro vai Bora, bora, suigueiro! Vem de ladinho que eu te ensino Vem de ladinho que eu te ensino Vem de ladinho que eu te ensino Vem em Olha lá! Assim ó Pra quê, pra quê, pra quê? Pra quê, pra quê? Eu fui abrir um ódio dela no rolê Eu fui abrir um ódio dela no rolê Bora cantar e brote tudo E te ligando e só chamando a recusada Você na rua, eu em casa, naquela tara Usando nada, não é ameaça Hoje a gente larga, ninguém larga não passa A noite acordada, na cama apetada A noite que é varada, esperando pra esfregar a rapa Quem quer larga não passa, a noite acordada, na cama apetada A noite que é varada, esperando pra esfregar a rapa A mão me louca tá chegando Tapa, 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 barada Tapa, 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 barada na rapa Abre a porta! Tapa, 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 barada Tapa, 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 barada na rapa Abre a porta, coração E aí, Luana Sabe o cowboy, o nosso amigo Teles tá aí, hein? Ei, locutor, apresentador de TV O gurizinho é um ninja aqui em Chapecai Tá aí o Batera, tá toda gurizada aí, hein? É maravilha! Um abraço, Teles, vamos junto Ah, é verdade, dá licença Luana Ó, agora todos os caminhos vão levar pra Atenas, gente Lembrando que se você mostrar pulseira daqui do Tradição Não paga ingresso, então todos os caminhos A festa continua no Atenas, beleza? Nossa banda Cosme Express Só temos que agradecer por essa festa maravilhosa Por a gente estar mais uma vez aqui No Tradição, em Chapecó, não é mesmo, Nilson? E a gente só agradece por essa festa maravilhosa com vocês Bora, vamos fazer o 365 dias, então Bora! Bora fazer pro Edi! Alô, Edi! E aí, 365 dias! E assim, vou aproveitar que você tá aqui E agora vou te dar meus parabéns Quando saiu naquela porta não imaginou Que foi a melhor coisa que você me fez Exatamente hoje, faço um ano 365 dias Doce meses que você partiu E eu sei que ainda a sua cama está vazia Entenda, não vejo que quero o seu mal Na vida é tudo que o dia vai sempre em volta E só tô devolvendo o presente que me deu O gocinho do veneno Eu quero ouvir assim Tem coisas que a gente não perde A gente se livra Obrigado é pouco pra te dizer Tô bem melhor agora sem você Tem coisas que a gente não perde A gente se livra Pode comemorar comigo agora O aniversário do dia que foi embora E que saiu da minha vida Valeu, gente, brigadão Obrigada, Chapecão Valeu, valeu, até a próxima Irmã